Música Na edição do casamento coletivo da Expo Acre 2011, que aconteceu neste sábado no ginásio do SESI, foi oficializada a união civil de 900 casais. O casamento coletivo da Expo Acre é uma das atividades mais tradicionais e concorridas da programação anual do Projeto Cidadão. Muitas delas se prepararam a rigor. Maquiagem, acessórios e o tradicional vestido branco compunham o visual. Poucos deles optaram pelo terno, mas nem por isso a composição era informal. Música A grande festa de casamento coletivo reuniu 900 casais e muitos convidados que se alegraram com o importante passo dos noivos e noivas. No meio de tanta gente, muitas histórias, como deste casal, que está junto há mais de 40 anos. Eles já se casaram, se divorciaram e pela segunda vez disseram sim ao matrimônio. E por falarem sim, esse foi um dos belos momentos do evento que emocionou o público. Primeiro, a afirmação veio deles. Música E depois, com um pouco mais de entusiasmo, o sim veio delas. Música O casal mais jovem da festa, Gilmar da Costa, de 25 anos, e Francimara Nogueira, de 16 anos, era só alegria e nervosismo. Não muito diferente do casal mais idoso, Maria Helena Nascimento, de 68 anos, e Raimundo Correia Lima, de 78 anos. Mais de 29 mil casamentos já foram registrados pelo projeto Cidadão ao longo dos seus 16 anos de atuação. Na agenda de atividades da Espoacre, desde 2004, foram realizados quase 8 mil casamentos. A gente está acostumado a cuidar de casos, né? A justiça cuida de casos muito pesados, né? O ambiente do fórum é um ambiente pesado. Quando a gente tem a oportunidade de fazer um casamento, que é um momento feliz, é uma oportunidade realmente, retórica, eu me sinto privilegiado de poder participar disso. Música Música Música